Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Mais uma vez, aqui estamos, reunidos em nome de Deus, para fazermos a leitura de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Logo após, nós vamos ter o trabalho de preces e radiações. E ao abrir o Evangelho, nos caiu o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de Núpcias. Caiu no item 1. Jesus, falando ainda em parábolas, disse O reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a vir. O rei, então, enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados. Digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinha engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então, o rei disse aos seus servidores. As festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram, então, para as ruas e convidaram todos que encontravam, bons e maus. E a sala do banquete de núpcias ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa. E, percebendo um homem que não estava com a roupa no oficial, lhe disse. Meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa no oficial? E o homem permaneceu em silêncio. Então, o rei disse a seus servidores. Além, atem, desculpa, atem as mãos e os pés e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa. E ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, trazem, sem dúvida, uma linguagem figurada. Mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo pode-se dizer das fábulas mais criativas, quando não entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria deles tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aqueles que interpretam as fábulas de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual, seu significado não é compreendido. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus para que conhecessem suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus a seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos desprezados e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abrão que seus descendentes cobririam toda a terra? Mas, como sempre acontece, os homens usaram o ensinamento divino em interesse próprio, acreditando realmente que sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, com exceção dos hebreus, eram idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barro, estátuas e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham a ideia de um deus único, essa ideia ficava para eles, pois em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que escondiam seus conhecimentos sobre o véu do mistério, inacessível à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se espalhar pelo mundo inteiro, vencer o politeísmo e dar a Abrão, que foi o primeiro patriarca judeu a divulgar a crença em um Deus único, vários seguidores pelo mundo afora. Os judeus, embora rejeitassem a idolatria, descuidaram-se do cumprimento das leis morais para se dedicarem ao culto dos rituais exteriores, que era uma prática bem mais fácil. O mal tinha chegado ao seu ponto mais alto. A nação, dominada pelos romanos, estava desfigurada pelas facções políticas, dividida pelas várias seitas. A descrença havia penetrado até mesmo no templo de Jerusalém. Foi nesse período que Jesus foi enviado para chamar a atenção do povo judeu quanto à observância da lei e abrir para eles os novos horizontes da vida futura. Os judeus foram os primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal. E além de rejeitarem a palavra do Messias, ainda o crucificaram. Foi assim que perderam o fruto que poderia ter colhido por sua própria iniciativa. Entretanto, não é justo acusar todo o povo hebreu por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, com seu orgulho e fanatismo, e ao só dos seus, com sua incredulidade. Juntos, esses dois segmentos arruinaram a nação. É a eles que Jesus comparou os convidados que se recusaram a comparecer à festa de núpcias. Depois Jesus acrescenta, o rei vendo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Quis dizer, desse modo, que a palavra de Deus seria pregada a todos os outros povos, incluindo os pagãos, que não acreditavam em Deus, e os idólatras, que adoravam ídolos de barro. Se esses aceitassem a palavra, seriam admitidos na festa de núpcias, no lugar dos primeiros convidados. Porém, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei levando em conta seu aspecto espiritual. A lei está toda contida nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas, dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Desculpa, irmãos, mas era necessário ler toda essa parte, todo esse item, para concluir a leitura mesmo. Porque nós podemos ler muitas vezes e sempre vamos descobrir coisas novas. Porque nós estamos querendo fazer parte do banquete. E para fazer parte do banquete, nós temos que estar de acordo com a veste. E hoje nós sabemos que a nossa veste de hoje é a pureza de coração. São aquelas atitudes, nós temos que ter nos nossos corações aquelas atitudes que fazem, dos quais Jesus falou, para poder fazer parte do banquete. Estamos sendo chamados. Se seremos escolhidos, ainda não sabemos. Para sermos escolhidos, nós precisamos estar com a veste, que é a pureza de coração. É praticar a caridade, desenvolver as virtudes, ou seja, a tolerância, a bondade, o perdão, a caridade. Tudo aquilo que Jesus falou, que nos trouxe, que engloba a lei do amor. Nós não temos noção ainda do que é a lei do amor. Nós estamos querendo aprender. E podemos, sim, ser escolhidos um dia, porque estamos caminhando para isso. Todo aquele, todo aquele, meu irmão, que se esforça em fazer a caridade, se colocar no lugar do outro, ele está no caminho. Não adianta termos, com isso não estamos dizendo que aquele que faz isso é o melhor, não. Então, aquele que se esforça, ele quer entrar no reino de Deus e fazer parte do grande banquete, que é o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, está dentro dos nossos corações. Nós temos que desenvolver, nós temos que começar a confeccionar esta veste, para um dia nós pudermos vesti-la, que ela sirva em nós, para que a gente possa, meus irmãos, entrar e passar pela porta estreita. Nós temos duas portas, a larga e a estreita. A larga nós conhecemos muito bem, porque ela é fácil de passar. E já passamos por ela tantas vezes, mas agora nós queremos tentar passar pela estreita. E agora, esta é a mais difícil, requer muita renúncia da nossa parte. Requer que esqueçamos de nós, requer que esqueçamos de nós no sentido de nos colocarmos no lugar do outro. Requer que nos amemos para amar o outro, o nosso próximo. Porque nos colocando no lugar do outro, irmão, tendo empatia, nós vamos amá-lo. Poderemos ter uma ideia do que ele possa estar sentindo. Então, meus irmãos, Jesus, esse nosso mestre e irmão amado, nos veio a este mundo para nos ensinar, para nos deixar lições. Para que nós, um dia, possamos ser escolhidos e fazer parte do grande banquete. Quantas vezes? Nós fomos os primeiros. Nós, com certeza, fomos os hebreus, fomos os judeus da época de Jesus. Com certeza, sem dúvida, meus irmãos. Nós estávamos lá quando Jesus foi crucificado. Nós, com certeza, nós jogamos pedra. Nós o renegamos, mas hoje nós estamos recebendo uma nova oportunidade. Depois de tantas oportunidades que tivemos. Porque a doutrina nos esclarece e nos dá a certeza de que nós temos oportunidades da reencarnação. Nós não temos dúvida quanto a isso. É uma coisa que nós sabemos que é, que é verdadeiro o retorno a este plano. Porque aqui é que nós, a escola é aqui, é aqui que nós aprendemos. É aqui que nós evoluímos. Porque ao chegarmos do outro lado da vida, não nos será perguntado qual era a nossa religião. Se éramos espíritas, se éramos católicos, judeus, não. Vão nos perguntar o que nós fizemos de bom em direção ao nosso irmão. O que foi que nós fizemos pelo nosso irmão. É isso que vão nos perguntar. Não vão nos perguntar se nós acreditamos em Deus. Nós temos que praticar as suas leis. E muitos praticam a lei de Deus sem saber se Deus existe ou não. Eles querem só fazer o bem. Eles só querem se colocar no lugar do outro. Eles só querem ajudar quando o outro está precisando. Eles não pensam se Deus ordenou isso ou não. E, aliás, Deus não ordenou isso a nós. Deus nos deixou, nos deu a oportunidade da criação. Ele nos criou para o bem. Porque Ele sabia da nossa necessidade. Então, Ele nos deu essa oportunidade de retornarmos tantas vezes quanto forem necessárias a este planeta que ainda é de provas e expiações. Porque nós ainda não estamos regenerados. Um dia nós estaremos regenerados. E teremos, sim, oportunidades de voltar a este plano melhores. E quando a maioria que for regenerado, estiver melhor, será um planeta de regeneração. Não será mais de expiação. Nós precisamos expiar ainda. Nós precisamos expiar. Nós precisamos fazer diferente, fazer melhor do que nós fizemos no passado. Então, meus irmãos, na verdade, o que interessa é o que nós fizemos. Porque, como foi dito, não vamos perguntar qual era a nossa religião aqui. E sim o que nós fizemos aqui, da nossa existência. Por isso, temos que aproveitar o máximo a oportunidade que Deus nos deu. A cada dia, procurar viver da melhor maneira. Todos nós estamos lutando para que isso ocorra, né, meus irmãos? Nós escolhemos a doutrina espírita. Fomos chamados a este caminho. E aceitamos o convite. Porque muitos são chamados, mas não conseguem ficar. Por quê? Porque não que a doutrina exija de nós. A doutrina não exige. A doutrina nos esclarece. Faz com que conheçamos Cristo na sua essência. Nos ensinamentos faz com que enxerguemos Jesus com outros olhos. E assim também o nosso Pai. Porque Deus, para nós, é o nosso Criador. Ele não é aquele Deus que castiga. Um Deus que foi nos apresentado, né? Porque era assim. Mas a seu tempo chegou o Consolador, que nos esclarece e que nós aceitamos o convite. Porque tinha chegado o momento. Nós já estávamos com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então nós não vamos poder dizer, meus irmãos, que não nos foi falado nada. Que nós não sabíamos. Não vamos poder. Porque nós estamos tendo a oportunidade de conhecer as suas leis. E estamos tendo a oportunidade de conhecer as coisas do Espírito. Essa é a diferença. Então, meus irmãos, que Deus nos ilumine sempre nos dando novas oportunidades, não é? De aprendizado, de vivência, de amor ao próximo. E hoje o que não falta é isso, é essa oportunidade. De servir a Deus. Porque nós estamos recebendo uma oportunidade única de servir a Deus. Neste momento. Então, meus irmãos, vamos agora passar para preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicarmos nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e que tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz no mundo Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sobre a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Irmãos, fiquemos todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site Participe acessando nosso site www.participe 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 acessando nosso site www.part